O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, participou da homenagem da advocacia aos 35 anos da Constituição Federal. Barroso falou sobre os avanços trazidos pela Carta Magna. A reportagem é de Viviane Novas, com narração de Anderson Arcoverde. A homenagem reuniu advogados e representantes dos três poderes na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. Várias autoridades receberam o troféu Rui Barbosa, entre elas os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A Constituição Federal completou 35 anos este mês. Ela foi promulgada em 1988, depois de 21 anos de ditadura militar no país. A Constituição representa o encerramento de uma era autoritária. Ela é a pedra angular que sustenta um Brasil mais igualitário, que respeita os direitos sociais e individuais e promove a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento de todos. O vice-presidente da República disse que a Constituição é o resultado de lutas. Uma luta travada na trincheira da restauração democrática e da defesa das liberdades civis. Uma luta para a qual tanto e muito contribuiu o espírito de apego à justiça e ao direito, que inspira a ordem dos advogados do Brasil. O presidente da Suprema Corte lembrou os avanços da Carta de 88, como os direitos fundamentais. De mulheres que conquistaram a igualdade na sociedade conjugal, que ocuparam espaço no mercado de trabalho, o enfrentamento da violência doméstica e sexual. Vivemos a conquista de direitos pela comunidade LGBTQIA+, com o reconhecimento das uniões homoafetivas, o direito de mudança do nome social. Luiz Roberto Barroso também falou dos desafios pela frente. São os desafios do enfrentamento à pobreza extrema. Ainda temos 30% da população brasileira em insegurança alimentar e, portanto, estamos falando de 60 milhões de pessoas. Ainda temos problemas dramáticos de uma desigualdade abissal que nos envergonha. Temos também índices de violência urbana e rural que supera a violência dos países em guerra e nós precisamos enfrentar. A história não é um destino que se cumpre, mas é um caminho que se escolhe e, portanto, a vida é feita de muitos recomeços, como, aliás, a experiência brasileira bem demonstra.